No penúltimo dia do projeto, o povo pergunta púlpito passa por um dos principais bairros da zona norte. Os moradores da Tijuca trouxeram uma série de questionamentos pertinentes ao cotidiano da cidade. E os parlamentares passaram a manhã toda respondendo a população. E para no Largo da Carioca, bem no coração da cidade do Rio de Janeiro. Gostaria de saber como é que fica os meios de transporte vindo da zona norte para o centro da cidade. Você vai ver quais são as áreas contempladas pelo projeto amanhã, dia 5 de julho. Secretaria Municipal de Saúde amplia a vacinação contra a variante XBB da Covid para pessoas de todas as idades. E mais, o trabalho de limpeza da Conlurba em uma praça da zona norte do Rio, depois de denúncias de envenenamento de animais. É agora, no CRN2. Olá, boa noite. O projeto O Povo Pergunta chegou nesta quinta-feira à tarde, ao Largo da Carioca, em pleno centro da cidade. Além dos moradores da região, quem passou por lá aproveitou a oportunidade para conversar e tirar dúvidas com os vereadores. O objetivo do projeto é aproximar os cidadãos do trabalho legislativo, promovendo uma maior interação e transparência nas ações da Câmara Municipal. A ação tem recebido grande participação popular. Está sendo muito positivo para a Câmara, porque é uma oportunidade da gente estar junto com a população, ouvir a população. É dever do vereador estabelecer essa relação direta todos os dias com a sociedade carioca. Todos nós viemos para a rua para, de fato, estar olhando, estar olho no olho, estar respondendo, que esse também é o nosso papel. No penúltimo dia da ação, O Povo Pergunta, o Largo da Carioca virou o palco de um diálogo direto entre vereadores e moradores. Questões como mobilidade urbana, segurança e infraestrutura foram debatidas com a população, buscando respostas e melhorias para a cidade. Eu moro no Meia e vejo muita segurança na parte central do Meia e não vejo as partes do entorno do Meia. A questão do segurança presente no centro do Meia, ela acontece em vários pontos da cidade. Não é ruim, porque dá uma sensação maior de proximidade com a população. Se não houver investimento do governo do estado em ampliar números de policiais, equipamentos, viaturas, condições de trabalho, a segurança vai piorar cada vez mais. Além desses temas, foram discutidos projetos de saneamento básico, transporte e ordenamento urbano. O que poderia ser feito através do legislativo da cidade para que venha atuar junto ao comércio ambulante da cidade, para que tenha mais trabalhadores e trabalhadoras autorizados pela prefeitura. O que a Câmara pode fazer é cobrar do prefeito que essas licenças que estão lá congeladas sejam distribuídas ao longo da cidade, para que os ambulantes possam trabalhar com tranquilidade. Na verdade, é uma sugestão. Locais de parada, para a gente que é motofretista, que trabalha com baú, placa vermelha, categoria aluguel, a minha ideia é algo parecido com os tótens de bicicleta que já tem nas calçadas. Essa ideia é excelente. Hoje, as motos na nossa cidade é uma realidade. A gente precisa, sim, atualizar a nossa legislação. É dessa maneira, ouvindo as pessoas e ouvindo as sugestões, eu já me coloco aqui à disposição para apresentar um projeto de lei na Câmara Municipal para defender esse tema. Gostaria de saber como é que fica os meios de transporte vindo da Zona Norte para o centro da cidade. Nós questionamos a Secretaria Municipal de Transporte o fato da Zona Norte predominantemente ter dificuldade em acessar por meio do ônibus a Zona Central e a Zona Sul. A população tem aproveitado a oportunidade para fazer perguntas e receber respostas imediatas dos vereadores. Eu gostaria de saber sobre a segurança pública. O que o senhor, vereador, pretende fazer? Na verdade, a segurança pública é um problema estadual. Mas, de qualquer forma, a Câmara tem participado bastante em relação a isso. No centro do Rio já foram instaladas mais de 21 câmeras em volta do Largo da Carioca, na Sinelândia, a pedido da própria Câmara Municipal. Eu queria saber uma forma para aumentar a empregabilidade para o público LGBT. Eu fiz na Câmara, eu lancei uma comissão chamada Comissão Especial de Combate ao Racismo. Ela se tornou uma comissão permanente. Agora é a Comissão Permanente de Combate ao Racismo. Que dentro dela a gente fala da empregabilidade para a população LGBT. A gente precisa realmente desse contato, desse feedback, até para saber o maior número de demandas que a população tem. A ouvidoria é fundamental e vocês estão promovendo a proximidade entre a população e seus representantes. É isso que a gente precisa. Estar próximo à população, ouvindo a população. Isso é mais um ato aí do nosso presidente, que eu quero parabenizar o nosso presidente, Carlo Caiado. Mais cedo foi a vez dos moradores da Tijuca receber o projeto O Povo Pergunta. Quem acompanhou foi a repórter Mariana Rosadas. As dúvidas sobre segurança pública apareceram de várias formas. Andressa, que é enfermeira e trabalha em dois hospitais da Tijuca, relata que quando chega para trabalhar, não há policiamento. Tem que estar no espaço às sete horas, sair de casa muito cedo, quatro e pouca da manhã eu já estou saindo, ainda está de noite, escuro. E eu não vejo segurança pública nenhuma, nem lá quando eu sair de casa, na estação de Bangui, nem quando eu chego aqui. Salto ali no Maracanã, naquela pista, chegar até o hospital, vários colegas já foram assaltados. Jorge sugeriu que o horário do programa Segurança Presente seja ampliado. Os furtos e roubos acontecem a partir de oito horas da noite. Se puder esticar até dez horas, muitas pessoas já saíram em casa e ajudaria melhor. Os vereadores explicaram as maneiras com que o município pode contribuir. Segurança pública, realidade, não é uma responsabilidade dos vereadores, da prefeitura. Assim, mais acontece, não deixa de ser também um conjunto que o prefeito pode estar contribuindo com o governador, porque isso é mais da esfera do governo. Só que as coisas acontecem na cidade, então não está deslocado. Então, eu já falei e falo sempre dentro da Câmara de Vereadores, enquanto o prefeito com o governador não fizerem ação juntas para o povo, essa situação não vai melhorar. Nós trouxemos o Segurança Presente para a região da Grande Tijuca e vamos, sim, oficializar o comandante do Segurança Presente para que estique um pouco mais esse horário de funcionamento do programa. A mãe de Tayane é paciente oncológica e depende do CISREG para fazer o tratamento. Está uma fila para entrar na fila. Então, estamos ali à mercê, esperando que os vereadores possam nos dar um apoio aí, né? Principalmente com essa realização, né? Vai dar mais apoio, principalmente à população negra, né? Então, é importante isso. Seu Sidney apontou o problema da irregularidade das calçadas e travessias no bairro. Tudo desnivelado, quase sempre os idosos tropeçam. Já vi cair, inclusive, eu também quase por esse eixo. Valdir, que tem um filho com autismo, reivindicou mais inclusão para pessoas com deficiência, especialmente no transporte público. A gratuidade, né? E a sinalização para as pessoas respeitarem os lugares deles. Eles têm direito, entendeu? Não só os autistas, todos os deficientes de tudo, em geral, né? Pensar nessa população, né? Para ver se tem mais um pouquinho de respeito contra as pessoas autistas. Os moradores da Tijuca trouxeram uma série de questionamentos pertinentes ao cotidiano da cidade. E os parlamentares passaram a manhã toda respondendo a população. Não somos vereadores, não somos vereadores dessa cidade. Temos que vir para a rua, escutar o povo, porque é assim que conseguimos, de fato, fazer políticas públicas. O vereador serve como ponte entre esse povo, entre a população e o Poder Executivo, a Prefeitura. Então, é fundamental ouvir, dar ponta, olho no olho, sem edições, a reclamação do contribuinte, do pagador de imposto e a reivindicação para a melhoria da sua vida, do seu ir e vir, enfim. O papel do vereador é estar junto com a população, correndo atrás da Rede Amanda. Isso aqui agiganta mais o povo estar perto do vereador. O projeto Povo Pergunta, com a Super Rádio Tupi, segue até o final da semana, percorrendo todas as áreas de planejamento da cidade. Amanhã, último dia do Povo Pergunta, é a vez dos moradores da Ilha do Governador e Madureira participarem do projeto. E a Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando doses da variante XBB da Covid para toda a população. Até então, apenas os grupos prioritários e pessoas com comorbidades podiam receber o imunizante. Já, já você fica sabendo o porquê. CN2 volta em instantes. CRN2 está de volta falando sobre a importância da vacinação contra duas doenças, a Covid-19 e a coqueluche. Só para você ter uma ideia, este ano foram registrados 19 casos de coqueluche na capital. Detalhe, desde 2021, que nenhum paciente havia dado entrada nas unidades de saúde das cidades do Rio com a doença. A coqueluche é caracterizada por uma infecção respiratória bacteriana que afeta principalmente bebês de até um ano. A transmissão ocorre pelo contato direto com outra pessoa infectada por meio de gotículas eliminadas durante a fala, a tosse ou o espirro. A principal medida de prevenção é a vacinação. As doses estão disponíveis nos postos de saúde da cidade. Agora, falando da Covid-19, cariocas com mais de cinco anos podem se vacinar contra a variante XBB até o próximo sábado. O objetivo é aproveitar as doses existentes com vencimento até esse dia, 6 de julho. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, há 19.875 doses em estoques prestes a vencer. Até o momento, foram aplicadas 278 mil doses para os grupos prioritários. A vacina está disponível em todas as clínicas da família e centros municipais espalhados pela cidade, além do supercentro carioca de vacinação de Botafogo e de Campo Grande. Olá! Nesta quinta-feira, as condições de tempo aqui na cidade do Rio foram influenciadas pela passagem do sistema frontal em alto mar. Desta forma, ao longo do dia, a nebulosidade esteve variada, com o céu partamente nublado por vezes nublado. Entretanto, não houve registro de chuva. Para a noite desta quinta-feira, a previsão é ainda de céu variando a nebulosidade, com o predomínio de céu parcialmente nublado e sem chuva. À sexta-feira, será um dia com o predomínio de céu parcialmente nublado e também não há previsão de chuva para a cidade do Rio. Para mais informações, acompanhe as redes sociais e baixe o aplicativo cor.rio. A Praça Afonso Pena, na Tijuca, passou por uma operação de limpeza. A ação aconteceu depois da denúncia de suspeita de envenenamento de cães. O trabalho mobilizou 15 garis com uma operação de limpeza hidráulica, com água de reuso, sabão líquido e aplicação de aroma de lavanda para eliminar possíveis produtos químicos. Além da lavagem de calçadas e canteiros, eles limparam as ruas e ralos do entorno. Moradores do bairro suspeitam de envenenamento de cães na Praça Afonso Pena. A denúncia surgiu após os tutores saírem para passear com os animais e eles retornarem passando mal. Foram pelo menos 20 casos registrados. Um dos animais morreu. No mês passado, a Conlurbe fez o mesmo trabalho no Jardim Oceânico, onde pelo menos 40 cães tiveram sintomas de envenenamento. Seis não resistiram. A suspeita é de que uma substância tóxica tenha sido colocada nos canteiros para evitar a proliferação de ratos e insetos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e acompanhado pela Comissão Permanente de Direitos dos Animais da Câmara Municipal. O CRN2 termina aqui. Assista a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e também ao vivo pela internet. Uma excelente noite para você. A gente se vê de novo amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri